E aí galera, vamo que vamo, conhecendo mais um vídeo aqui no canal, olha como é que tá o tempo hoje, com uma ventania danada, olha isso aqui, isso aqui tá doido, como é que pedala, mas não é mais mesmo assim, que nós é doido, olha que bom, eles estavam ali na frente, não sabia ser companheiro, acelerar, e lá vai indo, pegando aqui um trechinho de BR, depois tortar ali na estrada de terra, acho que eu vou frear lá e vem, frear lá e vem, lá vem chegando, o vento tá mais gelado, clima melhor pra tá fresco, não posso reclamar, melhor que o céu quente, que bom que o Slava ali deu um tiro aí, tá achando que você quer corrida, oh, acho que não é corrida não, vamo lá, vamo lá, calça aí, Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, sempre que tava querendo andar, ritmo leve, bom, você viu o ventão que deu, ah, se vier cair de bicicleta, venta no Ford, juntou o vento, atmosférico, com o vento acarreta, e eu retribuí em mim assim, faz que eu caio, Galera, você não tá entendendo, olha isso aqui, o vento tá forte, com ranagem pro lado, o Slava tá quase trombando em mim, que toda hora, o que você me fala desse vento aí? vai, vamos pra treino, né, como você fala? ventilador ligado, por que vamos, meu povo? sentou! ó, ó a estrada, como é que tá, tá assim, que as ondulações de vento, fez eu tanto tá ventando, mas a estrada tá boa aqui, né, porque depois, meu filho, as expectativas não é muito boas não, decidinha boa, a gente vai aproveitar, né, ou, olha meu aro, tá empenado? peraí, 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 ó, ó, Luiz, saca só, deu ruim demais, deu muito ruim, o raio, o aro quebrou na base de um dos raios, e rachou o aro, hoje é hoje, olha aqui, galera, a beira acabou de percorrar no meu peito, ou a trem doído, ah, não, só porque eu tava contando de perrengue, parece outro perrengue, lembrando que hoje é meu aniversário, viu, ou, azar no aniversário é pra poucos, pelo menos vai estar com saúde, só o mais importante, mas olha aqui, olha o tamanho do ferrão, da abelha, acabou de ficar no meu peito, e agora eu tô, agora eu tô segurando ela aqui, eu nem sei se eu tenho alergia, cara, tô com azar, só pode, o que aconteceu? a abelha picou dentro da minha camisa, ferrão desse tamanho aqui, tava grudado no meu peito, tá herdendo a água, e hoje é hoje, segura, joga uma água aí, galera, saca só, onde me picou? hoje é hoje, tá raro pra vocês não, vou mostrar o ar aqui, vou mostrar o ar aqui, olha aqui, achou, a roda tá empenadinha, o Slava ri, acha bom, acha bom, não fazia nada, tô com o senhor, bora, saca só, galera, já que deu presepada, não tem como correr, vamos tirar a foto, pegar uma foto aqui, confira lá no Insta, eu, Thiago Leal, pra você, ver as fotos, ficar por dentro de tudo, tamo junto, devagar, quer dar uma dor de gado, vamos, vamos, e aí, vamos, vamos, Slavo, acelera, acelera, compadre, vai, tem que ter um homem na turma mesmo, né, tem que ter a experiência do homem do campo, e aí galera, só sei que hoje é hoje, viu, mais presepada que hoje, nunca vi, só porque eu fiz um, um vídeo falando bem da carlóis, ela vai me quebrar um aro, parei nem um pouco, e sendo o campeão, está agressivo, hein, um bebão na areia, tem hora que, a rosa está pegando, no quadro, falta uns 15km pra chegar, ele não é fácil não, não tem isso, será que dá vontade de desistir de tudo, não é verdade, é oito, não, nossa, olha o fogo que pegou aqui, galera, vocês estão dando pra ver, ouvir, o vento que está, aí pela poeira, eu vi, não sei se vocês tem ideia, e está um ventinho gelado, sem sol, tempo meio opaco, vamos que vamos, vamos ver se tem trevado, e aí, vamos tirar um pega, Ali no corvo, até não chegar no Monte Alegre Rachão Não, não, vamos no espraiado aí Filho, olha, daqui do corvo do espraiado É muito maior que começar aqui, que é muito mais chão Ah, você nunca vai na cidade Até na cidade Não, no meu chão eu não consigo não Não, você vai no seu máximo, eu vou no meu máximo Vamos só no espraiado Ah, tá com medo, né, garotão Tá aguentando Aqui, ó, lá no corvo Quer começar agora? Até onde? Galera, tirar um pedro aqui, ó A daqui até o A cidade É longe, ó Aqui vamos, vai no seu rio Maior pega É ali Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá.